E daí eu tive a brilhante ideia, tô lá o Rogerinho, o Mini Roger, o MC Roger, né? Falando que o Felipe ficou careca, ele raspou o cabelo. Ó, primeiramente eu vou me trancar no quarto. Dá a louca nele. Como assim? O que ele fez? Eu não sei, ele cortou, tipo, do nada, ele cortou. Vê, mas pode ver, eu só não tenho o que fazer, né, cara? Fê! Vai em cima, lá em cima, no quarto. Tá trancado, ele tá trancado, vai, vai, vai. Fê! Abre aí, cara. Abre aí, vai ter que colar, vai ter que colar, vai ter que colar, vai ter que colar aqui. Pera aí, filho, vem cá, cara. O que aconteceu? Eu quero falar mesmo. Para, não faz assim, cara. O que aconteceu? Fala. Salve, salve, família. Eu sou o Fê. Eu sou o Fê. E nós somos os irmãos do Zé. Rapaziada, hoje a gente tá com o comando da casinha. E tá ligado, tio? Eu rimo na tenda ladainha. Tá ligado, mano? Eu vou fazer uma trollagem com o cojeirinho. Não! Tava dando bom, né? Rapaziada, a gente vai trollar o nosso pai. Só aí, rapaziada, ó. Ó, a trollagem é o seguinte. Meu amigo mandou hoje, mandou uma foto de mim careca. Daí eu tive a brilhante ideia, né? Não! Mentira, fui eu! Ney, eu não sei onde você é com o meu irmão. É você mesmo que tá gravando esse vídeo. E a vai ser assim, rapaziada. O Roger saiu, ele foi, eu acho, antes que ele tava. Ó, rapaziada, ele foi no supermercado comprar uns bagulho pra gente fazer a janta de hoje. E daí eu tive a brilhante ideia. Tô lá o Rogerinho, o mini Roger, o MC Roger, né? Falando que o Felipe ficou careca, ele raspou o cabelo. A gente tem uma peruca loira e a gente vai cortar e vai fingir que é o cabelo dele. Olha aí, olha como eu fiquei careca, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês. Olha como eu fiquei bonito. Bota assim aqui, que eu não posso mostrar assim pra vocês. É verdade. Aí, ó, ó. Calma! Calma! Ai, mano! Que lindo! Que que você quer? Vai aí, cara! Que merda! Agora olha meu irmão! A careca do meu irmão é a melhor! Olha isso, passou! Lindinha! Ó, rapaziada, a gente... Não, deixa eu falar! Nossa, esse vídeo não vai dar certo. A gente vai trolar o Roger, falar que o Felipe cortou o cabelo e eu vou enrolar ele. Você vai ligar pra ele. Eu acho que ele vai ficar bravo com tudo. Ó, primeiramente, eu vou me trancar no quarto. Porque todo adolescente, quando a gente tá em crise, que eu assisti todos os filmes, eles se trancam no quarto. E assim, ó, vamos botar a música do Justin Bieber pra zoar? Bora! Então é isso, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, deixa o sininho e bora pro outro lado. Bem! Rapaziada, ó, o que a gente vai precisar? A gente vai... Já tá ligando o Fortnite! Não, é pra colocar a música do Justin Bieber. Ó, a gente vai precisar disso aqui, que é uma maquininha, certo? Pra rastar cabelo. E a tomada... Descorta! Zum! Ai, isso aqui vai fruto! Ó, isso aqui, porque se não tiver isso aqui, como que liga? Aí o pai... Cadê a tomada? Se não tiver tomada, como que liga? E uma peruca pra fingir que é o meu cabelo, né? Tá pegado, Justin? Isso! Ó, a gente vai cortar umas partinhas e deixar aqui no chão espalhar assim. Daí eu vou botar água na cara. Ó, rapaziadinha, é... O que eu ia falar? Eu vou... Tá ligado? Isso! Mas, ó, eu tô pensando em fazer assim, Vini. Ficar aqui deitado, meio que chorando com uma touca. Que a touca aqui tem que ser o chão. E daí, quando o pai chegar, eu vou trancar a porta. Porque eu acho que eu não quero que ele me veja careca, entendeu? Mas é uma trollada essa cara nessa. Ó, o Vinão já está cortando. Mas já tá cortando? Essa peruca aqui, eu acho que é cabelo próprio. Não corta. É... É de nylon. Nylon, né? Não sei o que que é isso. Nossa, velho. Isso é uma sujeira. Mas não é? É aí que vai fazer? É, né? Então lá não faz, né? Porque eu não vou lavar lá também. Eu vou ter que só fazer aqui, tá? Ó, rapaziadinha, vamos preparar tudo e já volto com vocês. Rapaziada, agora eu vou ligar pro Roger. Vou falar que você ficou careca. Deu a louca. Alô? Oi, oi. Oi. Onde você tá? Estou sem arcado, saindo já. Vem direto pra casa, vem rápido. Muito rápido. Não sei o que que deu no Felipe. Ele... Ele cortou o cabelo, tipo raspou na zero. Tá careca, tipo... Eu não sei. Eu não sei quem, eu não sei com ele. É, vem, vem rápido, vem rápido, que... Eu não sei o que não tá acontecendo com ele. Ah, não faz assim, tá bom? Ele se trocou no quarto. Vai rápido. Só você, meu irmão. Vai, vem, 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 vem. Não, eu acho que tô indo, só indo. Gente, ó... Retrinha na cara. Rapaziada, filma eu aqui, rapidão. Filma eu. Olha que estilo é esse. Gucci me contrata pra fazer fotos com vocês. Ei, ei. Ó, são de fotos, hein? Nossa, que merda. Então bora patrolar. Agora a gente vai posicionar uma câmera. Rapaziada. E olha, rapaz, eu tive que usar isso aqui por causa que tem um furo aqui nesse bagulho. Que animal. Cadê? Tá vendo? Aham. Tá, agora eu vou, eu vou, eu vou deixar aqui. E daí a gente vai deixar uma câmera posicionada no quarto. Isso é rapaziada. Ele chegou. Veja a porta. Vou ficar aqui. Não sei o que aconteceu. Não sei. Ele... Dá a louca nele. Como assim? O que ele fez? Eu não sei. Ele cortou, tipo, do nada. Ele cortou. Filma, meu Deus. Não tem o que fazer, né, cara? Os cadernos dele. Fê. Lá em cima, lá em cima. Tá trancado, ele tá trancado. Vai, vai, vai. Fê. Olha, o que é isso, cara? Fê. Fê. Abre aí, cara. Abre aí. Vai ser que pular, vai ser que pular, vai ser que pular. Vai ser que pular, vai ser que pular aí, não. Baranda, né? O que aconteceu, velho? Abre aí, cara. Como nada, Fê. Não sei. Ô, Fê, na moral, abre aí, velho. Abre aí, Fê. Abre, Fê. Fê, abre aí, Fê. Fê, abre aí. Fê, abre aí. Ai, abre, não. Vou pular. Mas, cara, vocês também... Meu Deus do céu. Fê, vem cá. Fê, vem cá. Fê, vem cá, cara. O que aconteceu? Não quero falar, velho. Fê, para, não faz assim, cara. O que aconteceu? Fê, fala. O que deu, velho? Não foi, eu não fiz nada, velho. Deixa eu ver, Fê. Olha aqui a máquina, cara. Que máquina? Fê. Fê, para, cara. Fê, vai... Meu cabelo cresce depois também, cara. Que creme, doloroso. Mas ele cresce, mano. Como é que eu vou gravar vídeo agora? Fê, pelo menos... Mas eu volto com ela. Como é que eu volto com ela? Tira. Eu não tenho. Droga, velho. E aí, ladrão. Os dois me ajudaram a carregar o carro. Vem. Eu não. Sai fora. Gente. Eu dei uma sufocada ali com aquele boné. Ai, espiolho. Ai, que noite. Carrega os carros dois. A gente vai limpar isso aqui é o rock. É, é o rock. E limpar a casa. E eu, quando eu gritei, odeio a minha vida. Uma merda. Eu ia botar... Eu tentei botar a música do Justin Bieber para falar... Vai, mas... Baby, baby, baby. Foi bom. Mas é isso, rapaziada. Deixa muito like se vocês querem mais no ladinho aqui. Não sei se deu para filmar muito certo, rapaziadinha. É, eu tentando. Então, é que nossa irmã roubou o nosso tripé. E agora a gente está sem. Então, a gente tem que improvisar. Certo, Vini? Pá, 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 pá. Nossa, amor. Então, é isso, rapaziada. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Toma 3 milhões. Compartilha para geral. Então, é, rapaziada. Vamos bater... Vamos 3 milhões. Não custa nada. 3 milhões do canal. E se inscrever e dar like. E é isso, rapaziada. Meta de 10 mil likes. Certo? Isso aí. Beijos, isso aí. Meu Deus, meu Deus. Animal, animal. Eu amo vocês.